Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra tentar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos viajar Ação para viver Ter na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Ajuda a cor do mar 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 Ajuda e cor do mar